Alô minha gente amiga, se liga no canal Marcos Antônio, por aqui só o melhor da nossa música caipira e sertaneja do Brasil, sempre trazendo pra vocês os melhores sucessos, e tem modão dos bons agora. Quando a gente vive ausente, da mulher que muito ama, a alma triste reclama, o vazio de um ser, porque às vezes quem sabe, seu futuro é reservado, não se dê por derrotado, pelo amanhã poder arder. Eu que já fui prisioneiro pelo amor, não desejo a minha dor, para ninguém neste mundo. Fui ocupado na minha desilusão, desprecei quem me amava, humilde coração, hoje vivo abandonado, sofrendo na solidão. A solidão me acompanha, no percurso da tristeza, na fortuna da pobreza, de aberto e de carinho. Eu que já fui milionário, de carinho e amor puro, eu que me fiz inseguro, sem ninguém vivo sozinho. Só me resta o meu verso em poesia, na esperança de um dia, me libertar deste mar. Quero que seja bem feliz em sua vida, recusei amor eterno, para a deusa merecida, me terei só na lembrança, jamais será esquecida. No amargo da tristeza, já provei o seu sabor, mas provei com incerteza, a doçura deste amor. Eu vendi amor tão caro, e alguém não pôde comprar, quem me amava eu fiz chorar, hoje choro a mesma dor.